O motorista Gladiston Barbosa estava em Santa Catarina e quer retornar para Recife, onde mora com a família. Para percorrer os mais de 3 mil quilômetros de distância, ele optou pelo transporte rodoviário. Antes da viagem, porém, ele conta que fez questão de verificar se o veículo está em situação regular na Agência Nacional de Transportes Terrestres. Questão de segurança, de credibilidade, de conforto também, os carros, tudo bom, motorista qualificado, acho que não tem para que a gente pegar ônibus clandestino. Messias Conceição dos Santos, que é baiano e trabalha com conservação de automóveis, também prefere o transporte regular, mas conta que já teve que recorrer aos chamados clandestinos. Já peguei o transporte clandestino, porque a gente quer sair um pouco mais cedo e aí pega o carro clandestino. Mas foi uma vez mesmo que eu peguei, mas eu prefiro mais pela rodoviária. No último final de semana, mais de 60 veículos em situação irregular foram apreendidos nas rodovias brasileiras, entre 938 que foram fiscalizados. Quase 850 passageiros foram realocados para ônibus regulares. A ação faz parte da Operação Centauro, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. A operação começou na sexta-feira e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. A fiscalização ocorre em pontos estratégicos nas principais rotas do transporte clandestino no país. Nauber Nascimento, superintendente de fiscalização da NTT, faz um alerta aos usuários sobre as viagens em veículos sem autorização. Para você identificar que o transporte é clandestino, observe se o transporte que está vendendo a passagem para você está realmente vendendo uma passagem. Se o embarque desse ônibus está acontecendo em uma rodoviária. E se, eventualmente, o ônibus que você está entrando é um ônibus com qualidade. Porque muitas vezes o transporte clandestino utiliza ônibus sem condições de digibilidade. E muitas vezes o motorista ou o condutor não tem condições e não está apto para fazer esse tipo de transporte. Para informações sobre a legalidade da viagem e denúncias de transporte clandestino, o passageiro pode usar o telefone 166, que funciona 24 horas por dia, ou enviar mensagem pelo e-mail ouvidoria.antt.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.